Música Hoje nós estamos falando sobre a preparação dos nossos filhos e terminamos o último bloco falando sobre investir na educação dos nossos filhos, educá-los, instruí-los na palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, os princípios bíblicos, também investindo tempo na vida dos nossos filhos. Nós sabemos que hoje em dia as coisas tentam nos sufocar de uma tal forma, os nossos afazeres, tem muitos pais, muitas irmãs que trabalham o dia todo fora e quando chegam em casa tem que cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar da roupa, enfim. E a falta de tempo hoje tem sido um instrumento de Satanás para nos distanciarmos dos nossos filhos, mas nós temos que dar prioridade a isso, ter tempo para os nossos filhos. E eu lembro que quando o meu terceiro filho nasceu, eu tive que abrir mão da minha vida profissional, do meu trabalho, para que eu pudesse ter tempo para os meus filhos. Foi algo particular que Deus, ele cobrou isso de mim. E claro que nós sabemos que existem pessoas, mães, que têm a necessidade de poder trabalhar fora, para poder sustentar, ajudar a trazer o pão de cada dia para os seus filhos. Mas nós sabemos que esse papel de cuidar está mais ligado à mãe, de educar. A mãe normalmente é a pessoa que fica mais com os filhos durante o dia. A mãe tem esse papel tão privilegiado da parte de Deus, de poder educar os seus filhos, de poder ter tempo com eles, de ensinar, de ter momentos de carinho, de amor, de beijá-los, de abraçá-los. Quanto tempo será talvez que você não tire um tempo de carinho com os seus filhos? Quanto tempo talvez você nem lembre do último dia, do último momento que você deu um beijo, disse eu te amo, meu filho, Deus te abençoe. Como é importante nós abençoarmos a vida dos nossos filhos? Como é importante liberarmos os nossos filhos para eles terem sucesso na aula, durante o dia, colocar a mão na cabeça deles? E toda noite, queridos, normalmente eu vou lá no quarto, abençoe a vida dos meus filhos. Ele vai, quando eles não vão no meu quarto, eles falam, mãe, vai lá me dar um abraço. E vou lá, dar um abraço, oro com eles, cada um faz a sua oração, e nós ali, um beijo, faça um carinho, o do meio gosta muito, né, que a gente coça as costas dele. É assim, é esses momentos que os nossos filhos precisam. E é o nosso dever, é o nosso papel trazer esse momento, esse tempo para com eles. O diálogo, conversar com eles, perguntar como é que foi o seu dia, perguntar como é que está na escola, perguntar sobre os seus amigos, fazer com que eles falem o que está no pensamento deles. Muitas das vezes, a gente tem aprendido muito sobre isso, muitos pais corrigem os seus filhos, alguns até espancam, deixam o corpo marcado, e em nenhum momento eles sentam com os seus filhos para repreendê-los com palavras, mostrar, ensinar, na palavra de Deus, por que está errado, olha, você está de castigo por isso, olha, você apanhou por isso, e nós devemos ter cuidado quando vamos corrigir os nossos filhos, porque na hora daquele momento de raiva, nós acabamos machucando, acabamos corrigindo eles com raiva, e nós temos que corrigir eles com amor, com amor, que os nossos filhos precisam ser corrigidos, e levar eles na palavra, e mostrar para eles por que eles estão de castigo, por que eles levaram uma chinelada, e dessa forma nós vamos o que? Conversando, tirar momentos de oração, tirar momentos de leitura da palavra, essa semana eles estão lendo alguns textos, um está lendo Mateus, e o outro está lendo um livro de provérbios, pedindo a Deus sabedoria, porque ele fez algo errado, e eu falei, você precisa de sabedoria, a minha filha falou para ele mais velha, você vai ler o livro de provérbios, pedir a Deus sabedoria, e é dessa forma que nós vamos educando, preparando os nossos filhos, preparando eles com cursos profissionalizantes, investindo na vida deles profissional, buscando recursos, lugares onde eles podem estar se aprimorando, para uma sociedade, para um futuro, nós precisamos já ajudar, e persistir, para que eles alcancem o alvo deles, o nosso dever, é orientar, é aconselhar, é deixarem eles livres, no dia que eles quiserem, existe uma frase que as pessoas dizem, olha, os nossos filhos, chega um momento que eles querem voar, eles querem sair debaixo das nossas asas, e querem viver, escolher o caminho deles, mas nós temos que confiar em Deus, que as escolhas dos nossos filhos, sejam escolhas de bênção, sejam caminhos bons, sejam caminhos que irão nos levar, a caminhos de prosperidade em Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 24, versículo 15, nós vemos a história, quando Abraão, ele pede para um dos seus servos, irem lá numa terra, e encontrar a esposa do seu filho, encontrar aquela que seria a mulher do filho dele, e nós vemos que ele explica, qual era o propósito dele ali, para levar uma esposa para o seu filho, para Isaac, quando aquele servo chega àquele lugar, ele fala, o meu propósito é esse, esse, e eu vim buscar uma mulher, uma esposa para Isaac, e lá no versículo, mesmo capítulo 24, versículo 57, nós vemos que os pais de Rebeca, eles ouvem o que ela tinha para dizer, ouvem o que ela desejava, qual era a intenção dela, e no final, eles concordaram que Deus estava naquele negócio, que aquilo ali, aquele casamento, era algo de Deus para a vida dela, mas eles sentaram com a Rebeca, eles conversaram com a Rebeca, ouviram ela, e tiveram discernimento, para saber que aquela escolha dela, era a vontade de Deus, precisamos ter esse discernimento dentro de nós, isso é algo muito importante, isso é algo que nos faz, ter firmeza, ter o discernimento profético, sobre a vida dos nossos filhos, e depois abençoá-los, e enviá-los em a direção do alvo, para que eles possam ter uma vida, de abundância, viver o melhor de Deus nessa terra, e eu creio que é isso que você deseja para o seu filho, que ele viva o melhor de Deus nessa terra, eu acredito que o tipo de atitude, que nós devemos ter com os nossos filhos, é mirá-los, enxergar o alvo, e fazer de tudo, para que eles alcancem o alvo, no livro de Isaías, no capítulo 49, nós vemos Deus nos tratando como flecha, e ele fala da flecha polida, preparar uma flecha, é um trabalho bem artesanal, era algo que era feito manualmente, dava trabalho, e muitas das vezes, nós temos isso, não queremos ter trabalho, não é verdade? Quantos pais você deve conhecer, que não estão nem aí para os seus filhos, fecham os olhos, sabe, muitas das vezes até sabe, que eles estão fazendo coisas erradas, mas não corrigem, porque dá trabalho, você educar, é questão de tempo, mas é um trabalho, né, que te dá prazer, porque quando você vê o fruto, você fala, meu Deus, valeu a pena, valeu a pena eu investir na vida dos meus filhos, valeu a pena o tempo que eu passei com eles, orando, ensinando, ministrando, cuidando, exortando, educando, instruindo, porque é isso que os nossos filhos vão nos dar, prazer, muito orgulho, os nossos filhos serão filhos de honra, filhos que nos darão muitas alegrias, você recebe essa palavra no seu coração, não importa a situação que hoje, talvez os seus filhos estejam vivendo, mas busque em Deus, confia no Senhor, confia no plano de Deus para a vida dos seus filhos, porque a palavra de Deus diz lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, e nós já falamos desse versículo aqui anteriormente, ensina a criança o caminho que ele deve seguir, mesmo quando ele envelhecer, dele não se afastará, ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, o papel da igreja, na vida dos nossos filhos, é fortalecer algo, é enfatizar na vida deles algo, que é da responsabilidade minha e sua, e nós vemos muitos pais, colocando sobre a igreja, a responsabilidade de educar, sobre a vida do pastor, de corrigir o seu filho, muitos não tem autoridade, não tem firmeza, perderam muitos deles, autoridade sobre os seus filhos, muitos querem colocar sobre a igreja, esse papel, e a igreja, ela tem como fortalecer, a palavra de Deus na vida dos nossos filhos, e muitas das vezes as pessoas, elas transferem para a igreja, o que é responsabilidade minha e tua, como pais e mães, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 4, diz assim, E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor, a educação, ela começa no caminho do Senhor, e ela vai se estendendo para muitas outras coisas na vida, mas começa aqui, desde pequenininho, desde bebê, na verdade, desde o seu ventre, você começa ali, ministrando a vida do seu filho, olha, você vai ser uma benção, olha, você vai ser uma mulher usada por Deus, você vai ser um homem usado por Deus, e nós temos que preparar de forma correta os nossos filhos, e não apenas, porque se você e eu prepararmos os nossos filhos de forma correta, de forma correta, não é somente ele que não vai ter problemas, mas ele será um esposo que não irá dar problema, ela será uma esposa que não irá dar problema, ele será um pai que não vai gerar problema para os seus filhos, ele será uma benção para os seus filhos, ele vai criar os seus filhos de uma forma correta, como eu e você educamos eles, ensinamos eles, nós precisamos, muitas das vezes, colocar limites, colocar limites na vida dos nossos filhos, os nossos filhos não podem gritar mais alto que a gente, às vezes, o meu caçolinha, às vezes ele tenta, a gente percebe que ele já é mais autoritário, e a gente tenta controlar isso dele, olha, você não pode falar assim, você não pode fazer isso, você vai ficar de castigo, você vai aprender, você vai pensar naquilo que você falou, olha, você não pode ter isso, porque papai e mamãe não tem dinheiro, eu não posso dizer sim, diretamente, às vezes você não está podendo fazer algo para o seu filho, mas você se sacrifica tanto para dizer sim para ele, e será que esse sim vai produzir algo de bom na vida dele? nós temos que avaliar os limites que os nossos filhos têm tido dentro do nosso lar, conforme eles vão crescendo, precisamos dar limite, precisamos ensinar a eles que eles devem ajudar nas tarefas de casa, existem uns textos que eu acredito que vai dar tempo para a gente estar lendo ainda hoje, que fala sobre o que os nossos filhos precisam participar das atividades do nosso lar, precisam estar ali fazendo parte, não é vergonhoso para um menino, para um rapaz ajudar nos afazeres de casa, e nós temos que colocar limite, pequenos erros que nós cometemos com os nossos filhos, eles podem gerar grandes consequências, e algumas questões é que nós precisamos nos posicionar firmemente, sermos firmes com o amor, mas precisamos ter limite, porque ao educar os nossos filhos, nós não estamos apenas tentando que ele não nos crie problema, mas quando eu ensino o meu filho a respeitar as pessoas, a ele lidar com as pessoas com educação, não é somente para que eu não fique envergonhada muitas das vezes, diante de algumas pessoas, mas é para quando ele crescer, ele tenha uma vida de dignidade e respeito para com os outros, e vai ser muito bom, principalmente para ele, e para todos aqueles que vão o cercar, então nós temos que educar, ensinar boas maneiras aos nossos filhos, dizer, fazer com que eles respeitem as pessoas, e eu sempre falo para os meus filhos, vocês, quando vocês forem conhecer uma pessoa, uma namorada, vocês procurem primeiro ver como ela trata os pais dela, porque da forma que ela tratar, se ela respeitar os pais dela, ela vai respeitar você, se ela honrar os pais dela, ela vai honrar você, se ela for carinhosa com os pais dela, ela vai ser carinhosa com vocês, é isso que eu tenho aprendido, durante alguns anos, como mãe, sendo ministrada pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, que nós devemos agir assim, e é claro que aqueles que não receberem isso, não podem ser transformados por Deus, e reensinados, todos os nossos filhos, quando nós criamos ele dessa forma, muitos não têm, não conseguem ir avante com os nossos ensinamentos, mas Deus pode reedificar os nossos filhos, ele pode estar trazendo novamente sobre a vida deles, esses ensinamentos, talvez o seu filho ou a sua filha esteja rebelde, mas Deus pode trazer dentro deles, eles podem novamente, eles podem sentir algo dentro deles, a presença de Deus entrar na vida deles através da sua oração, para que eles se voltem aos ensinamentos de Deus, para que eles se voltem aos caminhos de Deus, às práticas que eu e você, como pais, ensinamos a eles. Lá no livro de provérbios, capítulo de número 10, versículo 5, diz assim, o que a junta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. No livro de Mateus também, no capítulo 21, versículo 28 ao 31, nós vemos uma parábola, que Jesus nos conta, que um pai pede aos seus filhos que os ajudem no trabalho da vinha. Os nossos filhos devem ser ensinados e preparados a serem autossustentáveis. Eles precisam estabelecer isso dentro deles, que eles precisam trabalhar, se formar, para constituir a sua família. Para quando eles tiverem o momento que eles forem casar, ter a sua família, eles tenham como se sustentar. Não os pais sustentar os nossos filhos. Lá no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 27, diz assim, cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a sua casa. Ninguém deve se casar sem ter condições de se manter, de sustentar a sua família. E muitos se casam e ainda ficam dependendo dos seus pais. Quantas famílias nós vemos assim? Não é verdade? Ficam ali sendo sustentado. E isso está errado. Mas Deus, ele estabeleceu um princípio. O homem deve deixar a seu pai e a sua mãe e constituir uma nova família com a sua mulher. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, diz, Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une a uma mulher, tornando-se os dois em uma só carne. Então, a nossa mensagem de hoje, aquilo que nós aprendemos juntos, aquilo que nós fomos edificados juntos sobre lançar os nossos filhos como flecha na mão do arqueiro, em direção ao alto, nós aprendemos que nós temos que definir o alvo para os nossos filhos. Nós precisamos preparar os nossos filhos para aquilo que Deus tem para a vida deles. E eu sei que é um futuro glorioso. Eu tenho essa convicção do que Deus tem para os meus filhos. Nós vamos estar indo para o intervalo e na volta nós vamos estar orando especificamente pelos seus filhos. Nós vamos estar orando pela vida, pela sua família. orando pelo seu lar, orando para que você tenha sabedoria em Deus, para que nós tenhamos sabedoria e construamos um lar edificado na rocha que é Cristo Jesus. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus para mim Mais, mais paz de Deus para mim